Olá pessoal, eu quero dar as boas-vindas a vocês, todos os estudantes calouros da UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. Quero apresentar, queremos apresentar a nossa universidade, que é uma grande universidade hoje, a Universidade Federal de São Paulo cresceu muito, hoje ela tem todas as áreas do conhecimento, nós temos seis campi, mais de 12 mil estudantes de graduação e quase 5 mil estudantes de pós-graduação estrito-senso, além dos cursos de especialização e também o ensino à distância. Nós estamos prontos para recebê-los e para recebê-las. Nós sabemos que vocês terão aqui muitos bons momentos de convívio, de formação universitária, de formação acadêmica. Aproveitem todos esses momentos para a formação de vocês como profissionais, que vocês serão e serão bons profissionais na nossa universidade e para a sociedade, mas também aproveitem os projetos de extensão, os projetos sociais na área de direitos humanos, na área de artes e cultura e também que vocês aproveitem o esporte e o lazer e o convívio entre vocês, estudantes dos diferentes campi, mas também o convívio com os professores e os nossos técnicos administrativos, que é algo único nas nossas vidas. Aproveitem esse tempo, sejam bem-vindos e que vocês sejam muito felizes aqui.